Uma chuva de gols no estádio Domingão. O Horizonte goleou o cavalo de aço por 6 a 0 pela taça Fares Lopes. Os gols foram marcados por Felipe, duas vezes, Otacílio, Tafarel, Neto e Eusébio. Preparando ele para fazer a cobrança, a equipe do Horizonte. Está por ali o Otacílio Neto, está também o Felipe, direto para o gol! Gol do Horizonte! Lançamento aqui em profundidade, voltou para correr. Ali o Doda, cruzamento para Neto na área! Otacílio! Gol do Horizonte! O cavalo de aço tentava equilibrar a partida. Aí Fernando Sobral, passou por debaixo das pernas ali do Eudes, vai chegando o Horizonte! Gol do Horizonte! Olha o gol do Tafarel! Mesmo vencendo, o Horizonte não sossegou. Fernando foi puxado dentro da área. Passando por todo mundo aqui, o Fernando Sobral avançou e é pênalti! Otacílio Neto cobrou com estilo. Vai ele para a cobrança, pode fazer o quinto gol aí, o Horizonte, Otacílio Neto! Gol do Horizonte! Otacílio Neto, camisa 10! Vai chegando aqui a equipe do Horizonte. O lançamento aqui para o Eusébio! Gol do Horizonte, Eusébio! Horizonte, Floresta, Guarani, Juazeiro e Crato estão classificados para as semifinais. Eusébio! Gol do Horizonte, Floresta, Guarani, Juazeiro e Crato!